Olá, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou reproduzir a maqui e o look do meu aniversário. Gente, quem me maquiou foi meu amigo Eduardo, tá? Então, eu vou reproduzir a maquiagem dele, assim, por cima. Não vai ser tanto... igual a dele, né? Não vai ser super, mas os tons vai ser, porque foi as minhas maquiagens que ele usou. E o cabelo, gente, eu tava com uma peruca lisa, por isso eu... só o cabelo que eu não vou reproduzir, por causa que eu tava com uma peruca lisa, tá bom? Então, é isso. Base da NYX com a da Kat Von D. Gente, não será um tutorial, porque eu não vou falar muito dos produtos, mas... Eu vou... passando, vocês vão ver. O que aconteceu? Eu comecei a gravar um vlog no dia e fiquei louquinha, não terminei o vlog. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a maquiagem aqui com vocês. E aí, eu vou deixar o começo do vlog, que tem o começo, né? E algumas partes das festas, tá bom? Então, eu vou reproduzir só aqui com vocês a maquiagem e mostrar o look. E aí, eu vou deixar o começo do vlog. E aí, eu vou deixar o começo do vlog. E aí, eu vou deixar o começo do vlog. E aí, eu vou deixar o começo do vlog. E aí, eu vou deixar o começo do vlog. E aí, eu vou deixar o vlog guardado há um tempo. E aí, eu vou deixar o começo do vlog. E aí, eu vou deixar o começo do vlog. E aí, eu vou deixar o começo do vlog. E aí, eu vou deixar o começo do vlog. E aí, eu vou deixar o começo do vlog. E aí, eu vou deixar o 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 vlog. que look, look, look. Que vlog, look, 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 look. Que vlog meio bagunçado. É, eu vou deixar o vlog. Não esqueça de seguir lá no meu Instagram. Lá, underline, belly black. Beijos e até o próximo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto